Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista. Eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento com o seu corpo para que alcancem resultados efetivos no emagrecimento. E hoje o tema é É possível comer de tudo sem ganhar peso? A gente tem que entrar em sintonia com o alimento, em conexão com o alimento e em conexão com o nosso corpo. Esse comer de tudo, obrigada gente, esse comer de tudo ele tem que ser em sintonia tanto com a minha vontade, com aquilo que eu quero no momento e com as minhas necessidades e não ser priorizado primeiro o emagrecimento, porque o que acontece nas dietas restritivas eu vou entrando aqui já para o segundo tópico Qual é a diferença entre restringir a alimentação e entre comer de tudo? Então quando a gente começa a se restringir, esse restringir ele vem de algo externo a mim então foi um profissional, digamos assim, vamos colocar um nutricionista mesmo um nutricionista que me passou uma lista de alimentos proibidos ou médico, ou eu vi na televisão essa regra ela é externa ela não condiz com a sua vontade naquele momento e muitas das vezes ela está amparada primeiro por quê? Por que as pessoas começam a se proibir de comer determinado tipo de alimento? Porque elas querem emagrecer, perder peso e esse não deve ser o nosso parâmetro o nosso primeiro parâmetro não tem que ser o nosso emagrecimento então as dietas restritivas elas vêm dessa regra que ela é externa ela não é a minha vontade, a minha necessidade naquele momento porque muitas das vezes as dietas, por exemplo algumas dietas ensinam a ficar horas sem comer você vai passar horas sem comer e você vai desrespeitar um sinal interno seu que é a fome e aí depois vai vir você vai poder comer quando você passou várias horas ali desrespeitando a necessidade do seu corpo que é a fome você vai comer e quando você for comer é natural é um mecanismo do nosso corpo que a gente por ter ficado várias horas sem comer que a gente consuma mais o cérebro ele vai desligar naquele momento as suas conexões com a saciedade para que você consiga comer o máximo e muito mais rápido para que você consiga fazer mais depósito de gordura isso vai gerando um descontrole na alimentação agora quando a gente começa a comer com essa permissão de buscar primeiro a sintonia com o meu momento que eu estou vivendo então eu começo a me questionar primeiro por que eu quero comer se é realmente necessário eu comer aquilo naquele momento, naquela hora qual é o tamanho da minha fome e eu começo a me questionar e aí eu vou encontrando as respostas até eu chegar realmente se é necessário ou não e aí o emagrecimento ele não vai ser o primeiro ali da filha não, eu não vou comer porque eu quero emagrecer e para o nosso cérebro perder peso dessa forma ele entende como uma ameaça então quanto mais você fica sem comer mas ele vai compreender que você está ali em um momento de privação em um momento que você não está encontrando alimento essa é a mensagem que você manda para o seu cérebro quando você está fazendo uma dieta restritiva ou quando estamos aí deixando ficando horas sem comer e aí a gente começa a mandar essa mensagem e aí quando a gente vai comer o cérebro começa a fazer outros mecanismos aí para que comece a acumular mais gordura para que você consiga comer mais do que realmente a sua necessidade e aí você passa cada vez mais comendo aumentando a sua quantidade de comida dilatando o seu estômago a sua quantidade de comida ao longo do tempo vai aumentando por isso que as dietas restritivas as dietas que a gente faz e essas privações todas que acontecem todas essas restrições elas ao longo do tempo elas fazem com que as pessoas ganhem peso se não fosse assim o número de obesidade no mundo já estaria diminuindo porque desde que se começou nessa toda essa questão de dieta para a perda de peso porque antigamente dieta era relacionado à saúde então as pessoas faziam dieta enquanto elas estavam doentes elas cuidavam da alimentação faziam uma alimentação mais específica por causa da doença em si só que aí a indústria do emagrecimento veio e começou a lançar dietas para emagrecer porque a indústria do emagrecimento tem um padrão de beleza então esse padrão de beleza ele foi sendo inserido aqui no nosso subconsciente através de televisão através de filme e várias imagens que a gente foi recebendo de que aquilo dali era o perfeito que é o bonito aquele corpo é o bonito o nosso natural da forma como a gente é não é bonito e a gente foi criando uma guerra com a gente e a indústria do emagrecimento foi alimentando isso com as dietas e a partir daí essa insatisfação corporal fez com que as pessoas começassem a buscar as dietas em prol do emagrecimento não mais em prol da saúde por um período para restabelecer ali a sua saúde e aí foi dando imaginação para as pessoas criarem mais dietas em si e nisso a obesidade ela só vem aumentando cada vez mais porque os hábitos alimentares também começaram a mudar com isso com toda essa questão da dieta com toda essa insatisfação corporal começou esse movimento de mudança no comportamento alimentar se exemplar você pode felicitar pravню que isso não é realmente